O parque de exposições completamente lotado e a expectativa é grande por quem? Por ele! Ele que é de Serrita, Pernambuco, mas é quase baiano porque o público te faz assim. Todo mundo aqui na expectativa pelo seu show, João Gomes. Que alegria, hein? Segunda vez aqui no parque. É isso, obrigado, honra, por estar por aqui. A gente chegou cedo hoje, esperamos um avião para ir para outra região da Bahia. Aí não conseguimos, mas só que eles vão levar alegria para esse pessoal. Agradecer a Deus, agradecer a Deus por poder cantar. E como eu sempre falo, quem nasce e cresce ali pelo lado de Petrolina, tem que aprender muita coisa com o pessoal da Bahia. Essa alegria que vocês têm de nos receber aqui. Então é um privilégio estar aqui cantando hoje. Alegria por alegria, Pernambuco também tem demais. Inclusive você sempre traz muita alegria nos seus shows. Você inclusive sempre apresenta uma novidade, uma surpresa. Ano passado você trouxe o Canário como uma novidade. Se puder antecipar para a gente alguma novidade desse show, é possível? Acho que não. Hoje, esse ano, esse ano é até uma surpresa para mim. Que o Canário, ele é bem reservado assim. Ele aceitou. Acho que só alegria mesmo de poder estar aqui mais uma vez. Mas que a gente sempre mostra que aprendeu alguma coisa a mais, que está tentando músicas novas e tal. Hoje que a gente está cantando também junto com o Iguinho e o Lulinha, que já se apresentaram. E a gente não tem muito tempo, mas lançamos uma música juntos. E acho que isso é um retrato de um sonho sendo realizado. A gente está aqui tocando no mesmo palco hoje com essa multidão de gente nos esperando. Bom, por falar em sonho, final do mês, mais precisamente dia 31 de julho, você faz aniversário. O que é que você quer de presente? Bom, a vida mudou muito rapidamente para um jovem artista que teve a vida transformada recentemente. Três anos, talvez, eu possa contar aí de carreira consagrada e de sucesso. O que é que você ainda sonha, João? Acho que ainda há milhares de coisas a fazer, né? Mas eu estou bem mais tranquilo do que no ano passado, assim. Acho que era muito mais informação para mim. E acho que daqui a um ano, eu ainda vou estar, quando alguém vier me fazer essa pergunta, eu vou estar mais ansioso ainda, porque eu já vou estar sendo pai. Então, minha vida mudou completamente. Acho que em cinco anos, nada vai ser como era. E foi assim que eu pedi a Deus. Acho que uma vida sem muitas aventuras, assim, não tem tanta graça. Então, que eu possa cantar e mostrar muita coisa boa para esse pessoal que gosta da música, que gosta do meu jeito, assim. E estou muito feliz, estou muito feliz mesmo de saber que cada ano que vai passando, mais surpresas vão acontecendo nessa vida. Então, estou abençoado. Maravilha. João, você tem fortalecido esse movimento, né? Com grandes artistas surgindo, lançou música hoje com Iguinho e Lulinha, mas você também está tendo a oportunidade de fazer feats, parcerias com artistas que você já declarou publicamente serem seus ídolos. Um deles é a Vanessa da Mata, que está estouradíssimo nas rádios aqui, na nossa Rádio Educador FM, inclusive, toca a sua canção. Fala para a gente essa possibilidade de você, claro, cantar com seus colegas, mais jovens da sua geração, mas também fazer uma parceria com uma cantora da MPB, como a Vanessa da Mata. A gente está tramando aí para o ano que vem. Eu não sei se vai dar certo, mas quando a gente começa a denunciar isso, de fazer um show, eu e ela, tipo, a gente faz em alguns lugares assim, porque como ela é essa parceira, né, velho? Como ela me ajudou tanto, assim, esses últimos dias, tipo, assim, quando eu chego e falo, chega algum aeroporto da vida, que tem aquele pessoal que vai atender a gente, rapaz, eu amo você com Vanessa, não sei o quê. Aí, um rapaz até aqui da Bahia mesmo, ele que deu essa ideia, você nunca pensou não e tal. Aí a gente está tentando tramar isso, para dar certo, de fazer um show, eu e ela, e tal, e mostrar um pouco dessa amizade que eu fiz com a música, mas que a gente possa presentear o fome e tal, com essa festa, né? Então vamos ver se vai dar certo isso aí. Estamos na torcida, João, estamos na torcida. Vai dar certo sim, como diz o disco do seu trabalho mais recente, né, Raiz, que você nunca perca essa raiz, essa humildade, esse jeito simples de ser, isso chega na gente. Muito sucesso, vida longa a sua carreira. E vamos dizer junto aqui, o Meu São João na TV, que é a nossa deixa? Vamos embora? Meu São João na TV. Vamos dizer junto essa deixa? Um, dois, três e... Meu São João na TV!